vamos aqui com essa geladeira o cara cortou bem aqui botou o filtro tirou dali mas o motor está sem compressão a gente vai testar ali a sucção dele e trocar esse motor e voltar ele para o estado normal de novo eu apoio aqui para não queimar porque o cara queimou ali eu não sei como foi que ele queimou aquilo ali não mas eu apoiei aqui para afastar um pouco para não correr o risco olha pessoal aqui os cantos estão abertos coloquei aqui a válvula onde estava o filtro liguei tudo não tem compressão não sobe se você ver não puxa então realmente era sem compressão gente detalhe aqui da pressualização certo agora eu soldei uma válvula aqui na parte de baixo tudo individual antes de eu fechar o capilar eu vou botar um pouco de gás pronto agora eu estou ouvindo que está saindo aqui aí agora sim que eu fecho aqui eu trabalho utilizando um gás que é um gás de ar-condicionado que a pressão que a pressão é alta e vou deixar aqui por volta de 12 horas pressualizado recapitulando aqui a parte de alta tem um tubo que eu fechei aqui com solda a parte de baixa também tem o tubo que eu soldei aqui e agora é esperar se os relógios vão baixar o que baixar a gente descobre se o defeito é na linha de sucção na parte de baixa ou onde aquece ali ao redor da porta na parte de alta sendo que esse motor não presta foi porque o cara foi e cortou aqui e disse que era um vazamento eu só estou testando para trocar esse motor com certeza que não vai dar vazamento gente eu estou aqui já está meio aqui de noite tudo ok eu não baixou e pressualizado fechado aqui tudo tudo direitinho aqui vai ser só a substituição do motor só trocar o motor e quem quiser aprender a trocar o motor tem aí os meus vídeos aí está ensinando como é que troca o motor do zero viu pessoal agora aqui é só fazer a limpeza trocar o filtro botar um motor novo reoperar e entregar para o cliente com a certeza que vai ficar tudo garantido quem gostou dá o like compartilha valeu bom então vamos lá vamos lá vamos lá